O tempo da minha live é só coisa bonita, pô. Já tem minha cara. E eu jogando hoje em CS2 tava bonito. Mano, você tá uma boca suja ali, mano. Coisa feia, hein, Limi? Skins Monkey, o único site que vai te dar até 5 dólares de graça, utilizando o código MANIA. Nesse site vocês podem trocar suas skins à vontade, de forma rápida e simples. E não esqueça de utilizar o código MANIA para ativar até 5 dólares de bônus. É muito simples. Skins Monkey, link de afiliado e cupom de desconto na descrição. Caramba! Olha em mim o mascote da aula daqui mesmo, né? É, o mascote é nem um peru. É. A galera que queria ver aí o plano... ...perder hoje aí, acho que não vai acontecer, hein? É. Vem, vai desangá-lo, Liminha. Presta atenção, mama minha pica aqui, cara. Que isso? Vem, vai desangá-lo. Que isso, Liminha? Tam me mandando uns clipes aqui. O que que tá rolando, Liminha? Coisa feia, hein, Liminha? Ué. O clip da minha live é só coisa bonita, pô. Já tem minha cara. E eu jogando dois CS2 tava bonito. Tá um boca suja ali, Liminha. Tá um boca suja. Tá um estoque aqui, né? Tá um soja aí, ó. Tchau, tchau. E aí Tchau, tchau.